Música Nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, a vereadora Adelar Vargas, o Bolinha, transferiu o cargo para a primeira vice-presidente, a vereadora Lucie Duartes, a tia da moto. Lucie fica à frente do Parlamento Municipal até o dia 28 de janeiro, quando Bolinha retoma as atividades de presidente do Parlamento Municipal.